Eu sou a Letizia e hoje eu vou falar um pouco sobre a cultura dos likes. Vou começar com uma dinâmica. Vou pedir que um voluntário aqui pudesse abrir as configurações do seu celular e entrasse na configuração tempo de tela e pudesse analisar qual é a sua média diária de horas que você passa no seu celular. Enquanto esse voluntário faz isso, eu vou contextualizar um pouco sobre o tema. No documentário, o Dilema das Sedes, da Netflix, é apresentado sobre três adolescentes. A mais nova já sofreu cyberbullying por conta de sua aparência e sua exposição precoce às redes sociais. O irmão do meio foi influenciado a pensamentos negacionistas e antidemocráticos por conta das redes. E a irmã mais velha é uma pessoa completamente contra essas mídias digitais. Ao longo da narrativa, os três personagens sofrem consequências dos seus pensamentos e atitudes. Assim como mostrado no documentário, a nossa vida é fortemente influenciada pelo que vimos nas redes sociais, pelo que nós assistimos, porque passamos o tempo assistindo. E hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então eu vou pedir que o voluntário pudesse contar aqui, por favor. Qual que é o seu nome? Maria Vitória. Quantas horas você passa em média no seu celular? Sete horas. E dessas sete horas, quantas horas você passa em mídias digitais? Uma hora e meia. Então o caso dela ainda é muito bom, gente. Vou te contar. Então nessas sete horas você passa mais ou menos uma hora no seu celular. Agora eu te pergunto, você fez alguma atividade física? Fez. E você lê um livro? Não. Então, como eu falei, o caso dela ainda é muito bom, gente. Conheço várias adolescentes, por exemplo, que passam até 12 horas por dia no seu celular. E, sei lá, a rotina deles é come, dorme e mexe no celular. Nem mais o caso dela ainda é muito bom. E às vezes, se você substituísse uma horinha dessas que seja, você passa, sei lá, três horas no seu celular. Você tirasse uma dessas horas para você fazer uma atividade física, para você ler um livro, não seria muito mais produtivo? Então é sobre isso que eu vou tratar um pouco hoje. Nos últimos anos, as mídias digitais têm se tornado elementos onipresentes na vida dos jovens. Claro, oferecem inegáveis benefícios em termos de conectividade e acesso à informação. Mas é importante pensar que os seus efeitos negativos na saúde dos jovens têm sido cada vez mais devastadores. Diversos estudos têm apontado uma correlação preocupante entre o uso excessivo das redes sociais e aumento de questões como depressão, ansiedade. Segundo o estudo da Royal Society for Public Health, plataformas como Instagram e Snapchat estão associadas a maiores níveis de depressão, ansiedade e o sentimento de solidão. Essa exposição, isso acontece por causa dessa exposição constante que as mídias nos proporcionam. A gente, no Instagram, no Snapchat, esses aplicativos de mídias sociais, a gente se compara muitas vezes com coisas editadas, com coisas irreais. Há a possibilidade de você utilizar filtros nessas plataformas. Então, muitas vezes, o que você está se comparando, o que você está vendo, é uma coisa que não existe. É uma coisa irreal. Você se compara muitas vezes com algo que foi editado, mas muitas vezes a gente não tem essa consciência de conseguir discernir o que é falso, o que é verdadeiro. Você não consegue discernir esse tipo de coisa. Outro ponto negativo tem sido o cyberbullying. O cyberbullying pode ser particularmente devastador porque ele não se limita apenas a um ambiente como o bullying tradicional. O cyberbullying pode acompanhar o indivíduo até a sua residência, atrapalhando suas relações familiares e sociais, por exemplo. Segundo um estudo da Pay Research Center, cerca de 59% dos adolescentes estadunidenses sofrem ou já sofreram com algum tipo de cyberbullying, mostrando como esse tema tem sido cada vez mais repercutido e a sua importância. Segundo ainda o documentário O Dilema das Redes e Netflix, o mesmo que citei anteriormente, as redes sociais não têm o objetivo de ser um ambiente saudável para crianças e jovens, e sim atingir metas através de um algoritmo. Dentre elas, metas de crescimento, metas de engajamento e metas de propaganda. E para atingir essas metas, elas utilizam o algoritmo. O algoritmo é uma plataforma que analisa os vídeos que você passou mais tempo, vídeos de pessoas que você curtiu, vídeos de pessoas que você segue, para poder criar ali uma for you, uma timeline, um feed cada vez mais personalizado com o seu estilo de vida. Até então isso parece uma ideia legal, criar uma coisa mais personalizada, mas, na verdade, é uma estratégia de manipulação, porque você pode passar cada vez mais tempo naquela plataforma porque cada vez tem um conteúdo que você mais se identifica. Também há um aumento do mundo de FOMO nessa última digital, nessa era digital. Para quem não conhece, FOMO é Fear of Missing Out. Em português, é medo de estar perdendo alguma coisa. Esse transtorno, esse fenômeno, é onde a pessoa parece que está sempre perdendo alguma coisa. Ela passa tanto tempo nas redes sociais que parece que os outros estão vivendo sempre experiências mais gratificantes que a sua, mesmo que não estejam. Segundo um estudo no Journal of Social and Clinical Pies College, encontrou uma ligação direta entre o aumento do tempo que você passa nas redes sociais com o aumento da sensação de FOMO. O problema surge quando se torna recorrente. A minha geração, que é a geração Z, jovens nascidos entre 1996 e 2009, têm se tornado líderes nesses casos. A comparação também tem sido um problema. Por que eu não tenho aquele corpo? Por que eu não tenho aquela casa? Por que eu não tenho aquela família? A minha geração tem liderado cada vez mais esse número de casos. Segundo a NIC-BR, Núcleo de Informação e Coordenação Brasileira, 88% das crianças de 9 e 17 anos possuem um perfil ativo ou não ativo nas redes sociais. E essa proporção de adolescentes de 15 e 17 anos é de 99%, ou seja, quase 100% dos adolescentes brasileiros têm um perfil não ativo ou ativo nas redes sociais, mostrando a importância desse tema, como ele deve ser, sim, discutido, porque os efeitos na saúde mental têm sido cada vez mais desfratadores, como eu já comentei e ainda vou comentar um pouco mais. A gente pode comparar as redes sociais com o mito da caverna de Platão. Para quem não conhece, eu vou explicar. Nesse mito, Platão conta que vários homens foram aprisionados em uma caverna durante vários e vários anos. E todo dia eles eram expostos a várias silhuetas que passavam e eles só conseguiam enxergar aquelas silhuetas. E como eles sempre estiveram ali, desde pequenos, eles não sabiam discernir o que era correto, o que era errado. Eles só conseguiam ver aquilo. Mas um dia, um desses homens foi liberto. E ele descobriu que a vida lá fora era muito mais bonita, era uma coisa muito mais bela, uma coisa real. E que aquilo que ele vivia era uma farsa, era uma mentira, uma coisa que ele só vivia aquilo ali, mas era uma mentira. E a gente pode comparar isso, fazer uma analogia, com as redes sociais. O homem que foi liberto seria a pessoa que toma consciência do uso exagerado e utiliza de modo saudável. As pessoas que ficaram presas seriam os ignorantes. Os ignorantes em dois sentidos. Aqueles que têm consciência dos malefícios do uso exagerado e continuam utilizando e utilizando. E aqueles que não sabem, mas que vale nós, cabe a nós, ao governo, esses órgãos, a promover campanhas conscientizando sobre esse uso. E as silhuetas que eram transmitidas na parede seriam as próprias redes sociais. Também tem uma reflexão de autor ali, que se chama Bia Churram. Em seu livro, a infocracia trata de dois principais regimes. O regime disciplinar de Foucault e o regime da informação. O regime disciplinar de Foucault, todos nós somos pequenas engrenagens do sistema capitalista. E o que nós temos a oferecer é energia. Já no regime da informação, o que nós temos a oferecer é dados. Nós somos números, nós somos visualizações, nós somos curtidas, nós somos seguidores. E isso nós temos presenciado hoje. O que interessa é quantas visualizações eu tenho. O que interessa é quantos seguidores eu tenho. O que interessa é quantos likes eu tenho. Algumas décadas atrás, quando falávamos de 2024, pensávamos que ia ter carros voadores, que ia ter teletransporte. Mas o que temos é cada vez pessoas mais alienadas a uma realidade que não existe. É cada vez mais pessoas caindo em fake news. É cada vez mais discursos de ordem espalhados, sem a menor consequência. É cada vez mais que temos crise na democracia. Isso já é muito normalizado. Por exemplo, eu até padaria e voltar, andar duas quadras, eu preciso do celular. Claro, questão de comunicação, questão de segurança. Mas para andar duas quadras, qual é a porcentagem de chance de eu ser assaltada em duas quadras? Qual a necessidade de eu usar o meu celular para andar duas quadras e voltar para comprar um pão? Entende? Claro, eu entendo as questões de segurança, mas será que é realmente necessário? Agora, tratando-se de um tema, vamos dizer que mais é um tema. O uso celular nas escolas. Países como a França e a Austrália proibiram o uso total em escolas, inclusive em recreios. E no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, em setembro do ano passado, também a prefeitura proibiu nas escolas municipais. Então, vale a gente colocar a mão na consciência e pesar essa balança. Será que o meu uso nas redes sociais está sendo frutífero? Eu estou conseguindo fazer um bom uso? Eu consigo ser produtivo? Eu consigo ter uma atividade física? Eu consigo colocar hábitos saudáveis na minha rotina? Ou será que eu estou atrapalhando a produtividade? Será que eu estou procrastinando? Será que eu estou fazendo as coisas certas? Ou será que isso está me atrapalhando? A gente tem que botar a mão na consciência e pensar nisso. Porque é óbvio, eu sei que existem benefícios. Eu sei que tecnologia vai ser cada vez mais presente. E não tem como negar isso. Não tem como parar o avanço da tecnologia. Mas é importante a gente pensar se isso está sendo frutífero para a gente nós mesmos. E somente com o esforço coordenado de toda a sociedade iremos conseguir que esse tema se torne cada vez mais relevante e presente em discussões na nossa sociedade. Obrigada. 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 Obrigada.